Oi gente, eu e o Figueirino vamos falar uma coisa muito importante pra você. Presta atenção, hein? Exato, nós vamos falar sobre a campanha de prevenção ao câncer de mama, o outubo rosa. É verdade, e eu tenho um aqui pra mostrar pra vocês. O quê? O outubo rosa. Não! Por quê? Não é tubo de tubulação, enegúmino. Ah, isso aqui não serve? Nós que não. Eita! Uh! Ui, legume, não é nada disso. Eu tenho que falar pro pessoal que o autoexame não é recomendado e sim a mamografia, mas você não deixa. Ah, então fala, o pessoal tá esperando. Gente, é o seguinte, o recomendado não é o autoexame e sim a mamografia. O bingau, mas isso aí você já acabou de falar. Sim, eu tô reforçando. Ah, mas você fica repetindo as coisas e me dá fome. Inclusive, já tá na hora do meu lanchinho, você me dá licença, tá bom? Ih, eu tô reforçando. Tchau, tchau, tchau.